Olá pessoal, tudo bem? Esperamos que esteja tudo na santa paz. Estamos aqui novamente no programa Asapreve em Foco pela TV Galega. E eu quero cumprimentar aqui a nossa entrevistada, a Tamaris Liesenfeld-Chaff. Ela que é uma profissional do marketing comercial. Olá Tamaris, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal de casa também, obrigado pelo convite, é um prazer. E vamos conversar um pouquinho hoje. Que bom, seu Hildo, tudo bem? Boa tarde, nossa Suzete, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, boa noite. Isso, isso. Então Tamaris, eu sei que você é uma profissional, inclusive já fez uma matéria lá na Asapreve. Fez também matéria quando eu estava assumindo ainda como diretora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Amp, das mil pequenas empresas, a Tamaris também estava. junto lá com o pessoal, com as mulheres, com a Muriel, com a Rosane, Renkin, né? Grandes mulheres. E outras mais, né? Muitas mais, muitas que a gente tem um relacionamento diário, mensal, semanal, porque a gente se encontra não só nos locais, mas também na rede social, nos canais de comunicação também, né, que são como TV Galega aqui, entre outros. É, a gente sabe, né? E tudo isso provoca um agito, porque não é fácil, né? Não, não é fácil. Hoje até quando eu cheguei aqui, falei, nossa, que correria, né? Até um dos que estavam na recepção falaram assim, quem não está na correria hoje em dia, né? Exato. Todo mundo está na correria. Isso mesmo. A gente quase não dá conta, né? Só que assim, como eu estava comentando, né, a gente vai abraçando, eu no meu caso, né, vou abraçando uma coisa, outra, não sei praticamente dizer não, daí a gente vai aceitando e depois, né, vem as cobranças e tudo mais e a gente fica assim, ai, agitadíssima, né? Ainda bem ela tem a reserva alguns momentos para mim. Importante, né, seu Hildo? Claro, né, depois de 50 anos juntos, né, seu Hildo? Ah, 50 anos logo ali, logo ali. Ai, Tamaris, conte para a gente, muita coisa que eu sei que você tem o teu lado aí do dia a dia, bastante, né, comprometido. Como é que funciona todo o teu trabalho, assim? Então, o meu trabalho, na verdade, eu comecei com a comunicação desde janeiro de 2008, aqui junto à TV Galega, foi quando eu entrei no veículo de comunicação, né? Desde o dia de 2008? Desde janeiro de 2008. E isso eu estava, até ontem foi uma cliente que me perguntou desde quando que eu trabalhei, ela veio de Joaçaba, né, e a gente não se conhecia e faz pouco tempo, ela perguntou, quanto tempo você está nesse meio? E ela me fez pensar, eu falei, nossa, 15 anos, né, 2023 são 15 anos. E eu pensei, nossa, o que eu fiz nesse tempo todo? Quantas pessoas eu encontrei? O quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, quantas pessoas me ensinaram? E quanto eu fui, às vezes, instrumento na vida das pessoas também? Porque hoje não é fácil a gente tirar o tempo para si, ainda mais para os outros. Porque primeiro tem que ser a pessoa, isso eu aprendi na minha vida, nesse longo dos anos. Até a gente falou, né, dizer não. Isso. Como a gente, às vezes, deixa de dizer não? É importante, muitas vezes, a gente dizer, não, eu não consigo, não, eu não posso. Não, não vai dar. Posso ver mais perto? Porque muitas vezes a gente se compromete com alguma coisa e não dá conta. Depois vem o efeito rebote. O corpo responde. Também, exato, o corpo vai responder. Ele vai responder. Então, hoje, mais madura, mais experiente, digo que o perfeito é ser imperfeito, né, a gente não consegue fazer tudo o tempo todo e sempre fica alguma coisa embaixo do tapete para o outro dia. Isso, mas a gente não se desanima, né? Isso que é o importante, né, também. A vida é uma oscilação. Tem dias que a gente acorda assim, ai, meu, parece que deveria ter ficado na cama. Mas, futuramente, tu vai ver que aquele dia foi tão importante quanto aquele que a gente achou perfeito, o máximo, que foi extraordinário. E você tem a família ainda, né? Tem a família. E a característica da mulher, assim, é isso, né? É isso. Ela não para, ela faz, ela vê pela Suzete, né? É mil instrumentos. Dentro de casa, fora, na rua, né? Tá sempre fazendo alguma coisa. Mas, a importância de ter um parceiro do nosso lado. Isso. Porque, é como diz, né, biblicamente, a mulher é a costela, né? Do lado do homem. É a costela. É importante que o homem também seja essa costela da mulher, né? É uma vez de mão dupla. Você não tem um parceiro ali do teu lado, que muitas vezes te puxa, ou te entende, ou que fala calma, ou vamos devagar, respira. É que nem a dona Suzete falou, a gente é pra frente. Seu ídolo já é mais tranquilo. Então, isso é importante, é o equilíbrio da nossa vida. Exato. E chegar aos 50 anos juntos, assim, nós... Mas essa tranquilidade que me transmite é ela. É. Claro. Porque o companheirismo da Suzete é muito importante, porque ela me deixa solto, leve, sabe? Não fica me atazanando na minha vida. Dica aí para as mulheres casais de um relacionamento bem sucedido. Não fica atazanando aí. É importante, né? Em casa a gente também tem esse jogo de se impura. Mas é uma troca, né? É uma troca. Não é lógica. A gente te ama, né? Claro, é uma coisa muito lógica. Mas é uma troca. A confiança, o respeito, sempre tem que... Eu falo, o relacionamento tem que ter. Diálogo, muito diálogo. Case-se com quem você gosta de conversar. Porque é o que muitas vezes resolve muita coisa e conquista muita coisa. Assim, apesar de que eu converso mais com ele do que ele comigo, né? Ele fica me ouvindo. Eu gosto de ouvi-la, né? Ela tem... E a Suzete tem uma facilidade muito enorme de comunicar, de comunicação. E eu sou mais retraído. Eu sou uma pessoa mais retraída. Mas vai dando tudo certo. Mas tá aqui, ó, diante das telas, né? É, claro. A gente chega aqui e se solta um pouco. Sim. Mas é... Mas não é fácil pra mim, entende? Ô, Tamires. Tamires. Desculpa. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. O nome dela é um nome, assim, lindo. Mas um pouquinho, assim, difícil de a gente memorizar, né? É. Tamires, certo? Isso. Tamires. Conta pra gente como é que você atua no trabalho da comunicação, do marketing comercial. Você faz visita, você faz só em Blumenau? Como é que é? Hoje eu atendo o cliente, independente de onde ele esteja. Prioridade Blumenau, região. Mas o cliente é sempre... O meu foco sempre é o cliente. E isso, os 15 anos me fizeram entender que a prioridade é o cliente. Existe a prioridade de vida e existe a prioridade do trabalho. Hoje, no trabalho, a minha prioridade é o cliente. Ele é a prioridade. Qual a necessidade dele com a comunicação? Porque eu tenho que entender o que vai trazer retorno pra ele. E de que forma... Porque muitas vezes a gente tem uma visão de que, ah, o retorno vai ser a rede social. Retorno vai ser eu tenho que gravar um vídeo. Seja, né, pra televisão. Ou como vai estar sendo exposto isso ali. É de que forma ele vai estar sendo feliz com o retorno também. Porque tem a energia do cliente também. Ele ser feliz com aquilo que ele está fazendo. Puxa, agora você falou uma coisa muito interessante. Que importante. A pessoa tem que ser feliz. Feliz. Porque senão as pessoas ficam buscando felicidade. Isso. E a felicidade está no dia a dia da gente. Nas horas da gente. A gente acordou. Tem um dia importantíssimo pela frente. Porque aquele dia é importante. O ontem passou. Foi. Você aprende com ele. O futuro é só amanhã. Sim. Então se eu tenho sede, eu vou tomar água. Então é isso que é importante. A felicidade é ela ser naquele momento. Não que eu seja uma pessoa feliz, né. O tempo todo. Nossa, eu tô sorrindo. Muitas vezes eu tô sorrindo, mas chorando por dentro. É, com certeza. A gente pensa. É o caldo sapato às vezes. Mas você tá ali com o sapato no pé. Então você tem que fazer dele algo extraordinário. Porque você tem o dia inteirinho. Você ganhou 24 horas. Acordar. Nossa, eu acordei. E eu aprendo muito com os meus clientes no dia a dia. Muito. Muito mesmo. Então tem clientes que eu já indiquei pessoas. Às vezes trabalho. Que a pessoa não foi atender ao outro porque tava chovendo. Não consegui abrir o portão da casa. Muitas vezes assim. Eu falei. Gente, o que que é? Agradece a chuva? Dá um jeito. Muitas vezes. Ah, eu tô sem carro. Não vai dar pra ir. Hoje a gente tem opções. Tem. É, facilidades. Uber, táxi, ônibus. Então não é algo que antigamente era mais difícil. Hoje a informação ela vai muito rápida. Né? Pras pessoas. Desde um WhatsApp. Uma ligação. Antigamente a gente fazia ligação. Telefone. Eu sou pelo menos de criança que tinha telefone que às vezes girava lá. Voltava o número pra ir o outro. Quando eu era o nove mesmo. Nossa. O zero. Ia lá e voltava. Então eu lembro desse telefone na minha casa. Né? De criança. Depois veio o telefone de apertar. Veio... É, de teclas. É, de teclas. Veio telefone sem fio. Então hoje mudou muita coisa. A gente tem que seguir evoluindo. Vai evoluindo. Todos os dias evolui. E como eu vou fazer o meu cliente feliz com essa evolução? Por que hoje é importante ele estar numa TV galega? Hoje o canal de TV, ele migrou junto com... Hoje a TV tem um site também, né? De comunicação. Mas é importante você estar na TV, na telinha. Porque te traz a credibilidade. Você está aqui, né? Quem é a dona Suzete? Ela está aqui. Eu vejo que é uma pessoa real. Não só no virtual. Que é alguma coisa que muitas vezes ilusória, né? Então a gente tem que cuidar muito disso aí. Ah, como eu quero que o meu cliente seja feliz? Vamos lá, dona Suzete. Vamos fazer um vídeo. Vamos colocar que vai ter o programa, tal dia, tal hora. Isso traz credibilidade, né? Você está lhe fazendo, mostrando. É mesmo. Você vai ficar feliz. Então, ah, você não vai saber fazer o vídeo. Então é nisso que eu vou mostrar um pouquinho da felicidade que eu trago para o cliente. Vamos lá fazer um vídeo. Então eu vou te levar essa felicidade. Porque às vezes você não tem esse conhecimento de como fazer. Ou a mentoria. Muitas vezes eu levo para o cliente a mentoria de como ele pode estar fazendo os vídeos. Porque a maior dificuldade que eu vejo hoje das pessoas é a exposição. Isso. Porém, existe o cliente que não quer exposição. E isso também tem que ser respeitado. Porque o marketing hoje, ele muito leva as pessoas a se exporem. Ah, você tem que estar ali. Você tem que estar ali. Porém, existe as pessoas que não querem estar ali. E elas precisam ser respeitadas também. Aonde entra, o profissional que vai expor o seu negócio. Por exemplo, o trabalho com a parte de influencer. Eu vou estar ali para expor o produto da pessoa. Da melhor forma possível. Ou seja, eu aparecendo ou alguém aparecendo expondo aquele cliente. O produto que ele tem. O negócio que ele tem. Olha só como é importante essas observações. A gente vai continuar logo, logo no segundo bloco. E aí E aí E aí